Guta, que é o lado da Kelly também. Kelly, como é que foi esse jogo muito equilibrado, né? Os quartos pra eles, vocês tentando superar muitas dificuldades. Como é que foi pra vocês essa partida? Olha, nós sabíamos que a equipe São José é uma equipe muito aguerrida, muito atlética. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom desde categoria de base, há dois anos no adulto. Então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Mas nós tínhamos como principal objetivo continuar fazendo o crescimento da equipe num todo. Nosso objetivo é crescer durante a competição e chegar bem nos playoffs. Eu acho que a equipe respondeu bem hoje. Obrigado pela torcida maranhense. Estou muito contente pelo apoio que empurrou na hora que precisava. É isso aí. Obrigado, Kelly.